Oi pessoal, boa noite! Tô aqui com o resultado da minha viagem, olha a minha queimadura, olha a insolação, como foi que ficou aqui na minha perna Queimei a minha perna inteira pessoal, fui inventar de viajar de calça rasgada e olha o que que deu Queimou muito minha perna, agora eu tô sofrendo as consequências, provavelmente vai dar bolha, já percebi aqui que já começou A formar umas bolhinhas, não só nessa perna como nesse joelho também, olha, tudo queimado E eu vou mostrar pra vocês aqui uma bagunça, não reparem, a gente tá em piripiri, como eu falei pra vocês dias atrás Que nos próximos dias eu estaria mudando de estado, já tô fazendo a viagem e o meu destino é Fortaleza Eu tô indo olhar a casa, organizar também algumas coisas e a gente tá no segundo dia de viagem E por ainda faltar mais de 400 quilômetros e já ser um pouco tarde, nós reservamos aqui um hotelzinho Tá aqui a cama já tudo bagunçada, aí tá aqui capacete, eu tô viajando de moto, uma TVzinha aqui, umas mochilas aqui, umas baguncinhas básicas aqui Uma necessaire, a gente acabou de comprar aqui um lanche pra gente, porque a gente almoçou muito bem Então a gente não vai querer jantar Aí a gente comprou aqui uma torta salgada Torta salgada, bolo de chocolate E outro lanche aqui salgado, eu comprei um caldo Vou mostrar aqui pra vocês, um caldo de carne Com ovos Comprei aqui um caldo E é isso, tá? Ontem eu não postei nada, desde que eu iniciei meu canal eu venho postando todos os dias Ontem eu não postei nada por esse motivo, por estar na estrada Então, olha, tem um arzinho ali, já tá bem friozinho aqui dentro Tá? Vamos ver aqui a vista Mostrar a vista pra vocês aqui de fora Olha, pessoal, a vista pra vocês aí Daqui de fora Aqui fica a churrascaria do hotel Logo aqui nesse telhado que vocês estão vendo Fica a churrascaria do hotel Muita árvore, olha Vento bem forte agora E é isso, meus amores Agora eu vou descansar Porque, como eu falei pra vocês, eu tô no segundo dia de viagem E... Tô muito cansada, ó Viajei de Toméaçu pra Bacabal Foram 13, 14 quilômetros E Bacabal pra... Bacabal pra Teresina Só quantos quilômetros, por favor? Bacabal pra Teresina Só quantos quilômetros? Só quantos quilômetros? É... Hoje, pessoal, na verdade nós já rodamos mais de 600 quilômetros Ontem rodamos 14 quilômetros E hoje estamos rodando já... Rodamos 600 quilômetros Nosso destino, na verdade, é Fortaleza E... Inclusive, pessoal, eu tô trazendo É uma matéria bem legal pra vocês De alguns pontos turísticos, fábricas Que eu vou passando Coisas bem interessantes, tá? E nos próximos dias Eu vou estar postando no meu canal É isso Me desejem boa viagem Boa sorte na minha nova jornada E... Fiquem todos com Deus Boa sorte na minha nova jornada Boa sorte na minha nova jornada Boa sorte na minha nova jornada